Muito pequeno, muito pequeno! Por que vocês são tão pequenininhos? Estão com medo de mim e vai chorar? Escutem bem, seus bobinhos mirins! Agora, vou tomar conta da cidade dos macacos, entenderam? E então, bobinhos, tenham um rei, rainha, ou seja, o que for? Eu sou o rei. Era! Pois agora, eu sou o rei! Olha, obrigado, senhor, majestade. Eu não sou o rei! 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 Por que isso foi tão fácil assim? Foi tão fácil porque eu sou grande e inteligente, e é por isso! Mas o que vocês estão esperando? Sigam o líder, todos no chão! Isso mesmo! Tragão tudo o que tem de valor! E o que é isso, ditadura? Onde me dá? Assim está bem melhor! Eu quero ser o único na cidade que tem as coisas! Para, Vasco! Eu estou cansado de andar! Me carreguem! Papai! Bem da cabeça! Vocês são os manés! E eu sou um espertalheu! Eu tenho as melhores ideias! Você aí! Toma uma ideia com sabor de uva! Tá bom, chega! Já ficou chato! Tchau!